Olá, boa tarde para você. Eu sou o Roberto Camargo e começa aqui mais uma edição do Governo Agora. Os olhos de toda a América se voltam hoje para o Brasil. É no estádio do Morumbi, em São Paulo, que começa nesta noite a Copa América. E uma operação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública vai garantir a ordem durante todo o campeonato. É desta sala, localizada na capital federal, que cerca de 300 profissionais vão acompanhar de perto o movimento em hotéis, centros de treinamento, estádios e rotas por onde vão passar as delegações que participam da Copa América. Este é o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional. O ministro Sérgio Moro disse que já está tudo pronto para o início da Copa. E o governo brasileiro já tem até mesmo a lista dos torcedores mais problemáticos, inclusive de outros países. Nós recebemos listas com essas identificações, inclusive propiciando reconhecimento facial. E a orientação foi para não permitir a entrada de torcedores com histórico de violência no Brasil. E se eventualmente acontecer, de alguma forma ter burlado esse controle, também nos estádios. As informações vão vir dos 12 centros integrados de comando e controle regionais. Tudo em tempo real. Isso vai permitir uma resposta imediata das autoridades. É importante realizar procedimentos e dentro desses procedimentos existe a questão da coordenação centrada no Ministério da Justiça e Segurança Pública na Secretaria de Operações Integradas para garantir a segurança dos torcedores. Terminam hoje as inscrições para o programa Universidade para Todos, que oferece bolsas em instituições de ensino superior. Nós vamos saber os detalhes então com a repórter Daniele Popov. Oi, Dani, boa tarde para você. Oi, Roberto, boa tarde para você. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Os estudantes têm até as 23 horas e 59 minutos de hoje para se inscrever no programa Universidade para Todos, o Prouni. São 170 mil vagas em 1.110 instituições de ensino superior. E para se candidatar, o estudante precisa ter feito uma média de 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio de 2018 e não ter zerado a prova de redação. Ele também precisa comprovar a renda familiar bruta mensal entre um salário mínimo e meio e três salários mínimos e, claro, não possuir o diploma de ensino superior. Desse total de bolsas, 68 mil, mais de 68 mil são integrais e são direcionadas para aqueles estudantes que têm a renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio. Vamos passar então aí o endereço para os candidatos interessados em se inscrever, que é o site prouni.mec.gov.br. Você vê o endereço aí na sua tela. Na próxima terça-feira, dia 18, será divulgado então o resultado da primeira chamada, quando também começa, se inicia o prazo de confirmação nessa primeira chamada e o resultado da segunda chamada sai no dia 2 de julho. Roberto, eu volto com você. Tá ótimo então, Dani. Obrigado pelas informações. O governo federal lançou nesta sexta-feira um pacote de medidas para ajudar na reconstrução da cidade de Brumadinho, que foi fortemente atingida pelo rompimento da barragem da Vale em janeiro deste ano. A ideia é recuperar a atividade econômica e a autoestima da comunidade local. Entre as iniciativas está a inauguração da Estação Cidadania para ações culturais, esportivas, qualificação profissional e prevenção à violência. O Ministério da Cidadania articula ainda parceria com as secretarias de educação do município e do estado para incluir Brumadinho no calendário de eventos nacionais. E começa hoje o pagamento de mais de R$ 2,5 bilhões para 14 milhões de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família. A média de repasse do benefício é de R$ 186 por família. Dentre as cinco regiões do país, o Nordeste é a que concentra a maior quantidade de famílias beneficiadas pelo programa, seguido do Sudeste e do Norte. E nós ficamos por aqui. Acompanhe a gente também pelas redes sociais. Uma boa tarde para você e até a próxima edição. Acompanhe a gente também pelas redes sociais. Acompanhe a gente também pelas redes sociais. É a que eu acho. Acompanhe a gente também com a gente também pelas redes sociais. Obrigado.